Professores, pais e alunos do Colégio Limite de Americana, meu nome é Marcelo Lopes e eu sou diretor pedagógico da Fora do Queixo Editec. Gostaria de dar os parabéns porque a escola acabou de fechar uma parceria para levar o que há de melhor em tecnologia para potencializar as aulas. Não é apenas um projeto para remediar a questão da epidemia e o isolamento social. É um projeto que visa criar integração tecnológica, fluência digital nos professores, ao longo de dois anos. Nesse momento, nós aceleraremos o processo para não causar prejuízo educacional por causa do isolamento social. Os alunos continuarão tendo aulas remotas através dos recursos que o Google disponibiliza e aulas poderão ocorrer de formas síncronas e assíncronas. De forma síncrona, o professor pode entrar ao vivo, dependendo, é claro, da faixa etária e do tipo de curso, o professor pode entrar ao vivo e interagir com os alunos. E de forma assíncrona, onde o aluno pode aprender a qualquer hora, em qualquer lugar, bastando ter um dispositivo, ele terá à disposição uma série de recursos, dentre eles o Google Sala de Aula. Então, fiquem atentos, nesses próximos dias, a gente vai começar já a trabalhar com seus filhos e a gente vai precisar muito do apoio das famílias nesse momento. Então, parabéns e a gente vai continuar se vendo, porque esse projeto não é apenas para remediar a crise, é um projeto de médio prazo. Até mais! Tchau!